Boletim da Educação Educadores da Rede Pública de Ensino participam hoje no auditório da Aliança Francesa que fica na Asa Sul do 8º Encontro de Educação Étnico-Racial. Realizado pela Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro, o evento é um espaço para partilha e troca de saberes. E para dar informações mais detalhadas sobre o encontro, a Coordenadora Intermediária da Pasta de Direitos Humanos e Diversidade, Neide Rafael, concedeu uma entrevista ao telefone para o Boletim da Educação. Muito obrigada pela participação. Inicialmente, eu gostaria que você destacasse os principais objetivos do evento. É promover o debate e a reflexão sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana, indígena, com os educadores, com os gestores e todas essas pessoas que estão dentro do sistema de ensino brasileiro. Na verdade, nós não usamos mais a palavra implementação, mas sim a palavra efetivação para a Lei 10.639-03 da LDB, no sentido de promover exatamente essa conscientização, essa reflexão a respeito da importância de africanos currículos escolares. E quais são as atividades que estão previstas na programação? A nossa mesa, ela é uma mesa temática, é onde nós vamos ter a história e cultura afro-brasileira, africana, indígena nas escolas. Pela primeira vez, vem a questão da educação indígena, assim como da questão quilombola. Então, é um momento extremamente rico, importante, para que os profissionais de educação possam ter aí um cardápio excelente dentro do seu currículo, dentro da maneira como ele poderá estar trabalhando as suas aulas, nas diferentes níveis de conteúdo, assim como também níveis de conhecimento a respeito desse eixo central, que é a África nos currículos escolares. Além de propor a reflexão sobre a questão étnico-racial e da efetivação das leis, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino da história da cultura afro-brasileira e indígena no sistema educacional, há outro aspecto que você queira ressaltar? É importante salientar que há 10 anos, né, nós estamos nessa efetiva ação de muito bem colocar essa temática racial e temos ainda um índice baixíssimo, porque não existe ainda a compreensão, a absorção dessa temática nas nossas escolas. Daí esse trabalho importantíssimo, né, não como evento, mas como promoção de debate, reflexão e, acima de tudo, ação. Para discutir essas temáticas, participam do oitavo encontro de educação étnico-racial, especialistas e representantes da Secretaria de Educação do DF, da Universidade de Brasília e do Ministério da Educação. O evento acontece hoje, 30 de outubro, durante todo o dia, no auditório da Aliança Francesa, que fica na 708-907-SU. A entrada é franca. Jaqueline Pontevedra, da Secretaria de Educação, para a Cultura FM. Boletim da Educação